Olá, o dia 8 de outubro foi escolhido como o dia do nordestino em homenagem ao centenário de nascimento do poeta cearense Antônio Gonçalves da Silva, popularmente conhecido como Patativa do Açaré. Essa data homenageia a cultura nordestina e a diversidade folclórica típica da região nordeste do Brasil. O povo nordestino é um grande tesouro da cultura nacional, um dos maiores traços da identidade do Brasil. Pensando nisso, o Câmara Aberta dessa semana vai falar sobre esse povo que é nascido em nove estados do país, mas se espalha por todo o Brasil. Por que será que o nordestino cada vez se destaca mais? E por que ainda existe tanto preconceito em torno desses cidadãos? Quem está aqui para falar sobre esse assunto é o antropólogo e professor da UFPV, Nino Amorim. Fiquem ligados com a gente. O Câmara Aberta está só começando. Professor Nino Amorim, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Michele, pelo convite. Um abraço a toda a equipe do Câmara Aberta. Então, vamos começar falando um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica, professor, como antropólogo. Que tipo de pesquisas o senhor vem fazendo e está fazendo nesse momento, por exemplo? Eu fiz toda a minha formação no Nordeste. Eu iniciei na UFPV, continuei na Federal do Ceará e fiz doutorado na Federal do Pernambuco. E aí, nesses trabalhos todos, eu estudei os cocos no Ceará, estudei a cachaça no Brasil, né? O consumo, produção, circulação de cachaça no Brasil. E atualmente eu estou trabalhando com o forró. Estou estudando as transformações na dança do forró, as novas formas de fazer forró, as formas anteriores, forró de pife, forró de rabeca. Eu estou estudando, por enquanto, essa pesquisa sobre o forró. Olha aí, forró, cachaça, coco, tudo muito nordestino. Mas assim, eu queria começar a falar, falar sobre o Nordeste, sobre o Nordestino. É uma coisa muito vasta, muito ampla, é claro. E eu queria começar falando sobre a força do Nordeste, do Nordestino. Lá atrás, Euclides da Cunha, grande escritor, conhecido nacionalmente, disse a famosa frase, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ela foi baseada numa percepção, ainda que tardia, dele, enquanto jornalista, que acompanhou ali, no final da Guerra de Canudos. Fala um pouco sobre essa questão desse contexto histórico, professor, e dessa força do Nordestino, que é até hoje conhecida e propagada. Pois bem, do ponto de vista histórico, o Nordeste é uma invenção do século XX. O Brasil, até 1808, com a chegada da corte portuguesa, que veio fugida para cá, da invasão de Napoleão, até 1808 o Brasil era, sobretudo no Pernambuco, que era a fonte econômica, incluía Paraíba, Alagoas, Bahia. Isso era o Brasil, não era o Nordeste, isso era o Brasil. Com a chegada da corte, a gestão da coroa, ela levou toda a administração da colônia para Rio de Janeiro, que era uma vilazinha de nada, São Paulo era uma vilazinha de nada, pescadores, era insignificante do ponto de vista econômico, político, mas, a partir do século XIX, eles passam a ter uma força, dominava aqui no Nordeste a Cana de Açúcar, portanto, todo o dinheiro da colônia vinha da próxima Cana de Açúcar, e isso, no século XIX, é que isso vai virar, e eles começam a inventar o Brasil lá. Quando eles começam a inventar o Brasil lá, a gente vira Norte, não Nordeste. No século XIX, nós éramos o Norte do país. O Nordeste é uma invenção já com a criação da Sudene, devemos muito a Salsu Furtado, um grande paraibano, um pesquisador, né? Salsu Furtado é o grande inventor desse Nordeste que a gente conhece hoje, é uma coisa muito recente, portanto, a gente ainda não sabe exatamente o que é que nós somos, não. Então, a força que Euclides se referia, o senhor acha que tem origem em quê? No reconhecimento dele? Euclides da Cunha, ele passou 15 dias na Bahia, entre desembarcar no litoral e chegar até Monte Santo, foi 15 dias que ele ficou. O final da Guerra de Canudos, né? É impressionante como ele conseguiu, com apenas 15 dias, escrever um livro daquele. A sagacidade dele de percepção do bioma local, né? Das pessoas que ocupavam aquilo ali, na narrativa da guerra final de Canudos. Isso aí não tem... o mérito dele é fantástico nesse aspecto. No aspecto teórico, ele era muito contaminado, digamos assim, pelas teorias racistas e eugenistas do século XIX, que acreditavam que a miscigenação era a grande tragédia do Brasil, né? O Gilberto Freire é quem vai nos salvar dessa teoria. O Gilberto Freire vai transformar a miscigenação em uma coisa positiva. Então, a nossa desgraça não está nos termos misturados. A nossa vantagem maior é a gente ter se misturado, né? Que é uma bandeira importante até para combater o racismo hoje, né? Que as pessoas ficam... Esse racismo não era uma coisa que não era para existir mais, né? Porque nós somos mestiços. Exatamente. Índios, nordestinos, negros, pretos e brancos, todos mestiços. Professor, que características o senhor acha que o nordestino adquiriu a partir desse convívio que nós sempre tivemos com a seca, aqui na região nordeste, né? Que sempre castigou, principalmente, os sertões. Sim. Aí a gente entra no tema dos estereótipos sobre o nordeste, né? O estereótipo do sertanejo, por exemplo, isso é um estereótipo do nordestino, né? A gente tem alguns autores que tentaram construir a identidade nacional. O Zé de Alencar é um deles. E ele escreveu alguns personagens sobre o que que seria... O que que caracterizaria o Brasil, né? O gaúcho, né? Ele vai escrevendo vários livros para construir essa identidade nacional. Esse sertanejo de Ocris da Cunha é aquele sujeito que foi expulso do campo. Ele buscou um refúgio num local onde ele podia plantar e podia colher o fruto do seu trabalho. Ele não era explorado por um fazendeiro. Então, esses pessoas vão para lá, né? Fugindo da opressão do latifúndio, que é um dos maiores problemas do Brasil, é o latifúndio, né? E aí o tema da seca é a cerca é o problema, né? Nunca faltou água na terra dos ricos. A água faltou para os pobres. Então, os pobres tinham que emigrar e migraram. Foram lá e construíram o sudeste, né? O trabalho nordestino está na construção das grandes metrópoles do sudeste. Então, esse nordestino que não teve acesso, que viveu nessa cerca, né? Não teve acesso a um bem de consumo básico, a água migrou com essa força de migração, né? No pau de arara, como muito narrou o nosso célebre Luiz Gonzaga. E construiu a riqueza de uma outra parte do nosso país. É, e também a gente tem o nordeste, que é o nordeste do litoral, né? Que é um bioma completamente diferente do bioma da seca, que é uma terra riquíssima, zona da mata. A gente tem aqui todinho. A mata atlântica, ela vem lá do sudeste e vem até aqui perto de Pipa, no Rio Grande do Norte. Então, a gente tem um bioma riquíssimo. Parte desse bioma foi destruído por conta da monocultura da cana-de-açúcar, mas ainda, pelo menos na Paraíba, a gente tem muito ainda na zona da mata. Mantemos essa biodiversidade. Como o senhor vê o preconceito contra o povo nordestino? Ele nasceu dentro da elite intelectual do nosso país, né? Por que isso ainda resiste? Todo preconceito, ele é fundado numa questão muito concreta. Há uma disputa por recursos e por prestígios. Se os recursos e os prestígios, eles são escassos, então as elites vão criar critérios de dizer quem vai acessar esses recursos, quem vai acessar esse prestígio. Parte desses critérios são os preconceitos. Então, o preconceito contra o nordestino é uma coisa completamente bizarra, porque nós não temos nada nem de melhor e nem de pior do que ninguém. Nós somos apenas pessoas fazendo nossas vidas. Agora, se os recursos são para poucos, então eu vou criar barreiras. Essas barreiras vão ser o sotaque, a cor da pele, a orientação sexual. Eu vou criar barreiras para impedir que as pessoas acessem o recurso que é nosso. Isso ainda resiste, apesar de tantas barreiras já terem sido transpostas por muitos nordestinos? Sim, sim. A gente pensar, toda a contribuição literária, da música, a gente tem o Pedro Américo, que fez o famoso quadro da independência, é de areia, gente. Ele trabalhou na França há muito tempo. Zé Lins do Rego. Pense aí na música, não tem nem o que dizer da música. A gente praticamente domina o cenário nacional da música nordestina, feita por nordestinos. É verdade. Professor, em quais campos o preconceito ainda é mais resistente? Fala um pouco mais sobre esses estereótipos que nós enfrentamos como nordestinos, historicamente até hoje. É, parte da contribuição desse preconceito se dá que o nordestino que os sudestinos conhecem é a pessoa que, um pouco com baixa escolaridade, com poucas opções de trabalho aqui, que migrou para lá. E aí se reforçou a ideia para essas pessoas de que todo nordestino é isso, né? E aí você tem, eu gosto, eu mostro muito uma peça. Que a gente aqui viu com uma lata d'água na cabeça, tipo assim. É, que a ideia de atrasado, né? Como é que nós somos atrasados se o Brasil era gente até 1808? Nós éramos o Brasil, a gente era quem puxava tudo, né? E a gente não tinha preconceito, não temos. A gente tem as portas abertas, a gente é hospitaleira, a gente recebe o povo. Já uma pessoa está cheia de paulistas, de gaúchos, de gente de Brasília, de todo canto. E o mineiro. E o mineiro vem e a gente acolhe, ajuda ali a conseguir uma casa. A gente não tem essa coisa, né? Ninguém é maltratado na Paraíba por ser paulista. Isso não acontece, né? Isso não existe. Eu lembro de uma peça, de uma peça chamada A Invenção do Nordeste. Ela é baseada num livro do Duval Muniz Albuquerque Júnior, que é um historiador daqui da Paraíba, que se chama A Invenção do Nordeste e Outras Artes. E essa peça, o enredo dela é o seguinte, é uma companhia do Sudeste, vai fazer um filme, e nesse filme tem personagens nordestinos. Aí eles abram uma inscrição para selecionar os personagens do filme. Aí vem um monte de atores nordestinos, para ver se passam no teste, para serem nordestinos no filme. E são todos reprovados. Nossa! Porque eles não correspondem ao imaginário nordestino da banca, que é a sudestina. Isso tem a ver com a construção de um estereótipo do Nordeste, que não existe, a não ser na cabeça dessas pessoas. Aquela, como é que eu posso dizer, o sotaque forçado, coisas que normalmente são pejorativas, ou são engraçadas. É como se a gente não pudesse ser levado a sério. O Ceará é conhecido como o país dos humoristas, porque a gente não tem como ser sério, então vamos ser humoristas. O humor é uma coisa séria, é um trabalho sério, não é uma coisa fácil de fazer humor, não. Não é fácil e nem é todo humorista que consegue fazer rir. Professor, o senhor acha que esses estereótipos dos sudestinos também dominaram a cena, por exemplo, de telenovelas, essa cena cultural no audiovisual, por um tempo? Sobretudo isso. A gente é um país, nós somos um país agrado até mais ou menos nos anos 50. Ainda no meio da Segunda Guerra, a gente tinha uma população maior no campo. Com relação ao letramento, ao acesso à escola formal, a gente só vai superar isso no final dos anos 70, com a ampliação do ensino médio. E aí a gente vai ter mais pessoas que tiveram ensino médio e até hoje a gente ainda tem um grau alto de analfabetismo no Brasil. E a gente saiu de uma população que não sabe ler para uma população que aprendeu a ler pela televisão. A televisão tem uma contribuição nisso, né? E eu lembro quando houve a mudança, as TVs no começo, a TV Tupi, mesmo a TV Globo quando começou, elas tinham programações locais. Então os estados tinham uma autonomia para fazer uma programação local. Programa de auditório, programa de calor, não sei o que local. Isso, se não me engano, foi nos anos 60, que a Globo já era uma potência. Ela corta esses programas locais e ela centraliza o jornalismo em São Paulo e centraliza a produção de novelas no Rio de Janeiro. A partir dali, você padroniza um padrão de sotaque. Você pode ver que as pessoas que fazem teste para ser jornalista, né? Que se for ligada ao grupo da... Não só da Globo, porque a Globo tem capacidade de fazer com que o seu padrão vá para todo mundo, né? Assim como a Folha de São Paulo tem um padrão de redação que vai para todo mundo, obrigando todo mundo a seguir esse padrão. Aí você tem uma padronização e essa padronização, ela mata o que há de mais rico no Brasil, que é a diversidade. E aí o seu padronizo... Mas se a gente ver, se a gente parar para analisar e perceber, se eu me corrija, se eu estiver errada, é que isso se provou ao longo do tempo, mais recentemente, de que isso não envolve o Brasil e está sendo desconstruído. Hoje a gente é capaz de ver no jornalismo, na teledramaturgia, mais espaços para as vozes nordestinas, os sotaques diferentes que nós temos, se não um estereotipado específico feito para uma produção daquela. Sim, e a gente tem atores de altíssimo nível, né? Que são do sudeste, de altíssimo nível, que fazem nordestino sem ser estereotipado. São atores que conseguem fazer isso, né? Exatamente. Estamos conversando sobre o Nordeste, sobre o nordestino, com o antropólogo e professor da UFP Benino Alvorim. É hora do intervalo e daqui a pouco a gente volta. Essa escola merece mais incentivo à robótica. Queria tanto melhorar a minha rua. E se esse hospital pudesse ter mais equipamentos? Eu te conto que você pode. Com a Emenda Cidadão, você pode ajudar os vereadores a definir o investimento público da nossa cidade. Serão mais de 30 milhões até o fim do ano para fazer diferença no seu dia a dia. E aí, curtiu? Compartilhe com as pessoas do seu bar e procure o seu vereador. Acesse o site e nos siga nas redes sociais. Câmara Municipal de uma pessoa, a casa do povo. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com o antropólogo Nino Amorim. Mas antes eu vou chamar uma reportagem de Sueli Gonçalves sobre a linguagem tipicamente nossa do povo nordestino. Ela foi às ruas e conversou com turistas aqui na nossa cidade de João Pessoa. Vamos ver? Me diga se existe no Brasil um lugar mais rico em cultura popular que o nordeste. Pois é, a gente é conhecido por nossas belezas, mas principalmente pela nossa música, pelo povo, pela culinária. É uma ruma de coisa. Quem é daqui sabe que basta 10 minutinhos de conversa, ou melhor, um dedinho de prosa. E esse sotaque tão característico já começa a aparecer e já é identificado. Se alguém é desligado, é chamado de bocó. Broco, lerdo, abestado, azulado, brocoió, arigóis é mané, sonso, atruado, bilé, pombalesa e zuruó. Quem muito agarra, abufela. Briga pequena é arenga, enganação, esparrela, toda prostituta é quenga. Rapapé é confusão, de repente é supetão, insistência é lenga-lenga. Muito junto é encangado, água com açúcar é garapa, cor vermelha é encarnado. Muita coisa dá meio-mundo. Sendo mundinho é raimundo e valentão é rocha-raba. Bem, começando pelo nosso Oxente, que muitas vezes se resume ao Ox, para expressar uma situação de espanto, nós viemos aqui para as ruas para ouvir as pessoas que não são daqui, fazer elas traduzirem essas palavras que são tão conhecidas nossas. Oxente, está tudo bem? E se eu digo que uma pessoa é enrolão? Pessoa é estrapaceira. E o seu cangote? A senhora entende o que é o cangote? Cangote? Pescoço? Isso, muito bem. E se eu digo que alguém está mangando? Mangando, é isso aí que me atrapalha também. Porque eu conheço, está trançado de mim, é isso? E se eu digo que está com uma molesta, a senhora entenderia essa expressão? Alguma doença, alguma coisa, cabra, está com uma molesta. E se eu chego assim e digo que a senhora está só aí, só engolobando o outro? Ai, eu já esse termo já não conheço. Se eu chegar para você dizendo que eu estou arretada, o que é que você vai entender com isso? Você está brava. E se eu digo que eu sou aveixada? Tímida. Eu vou perto, eu estou falando que eu sou uma pessoa ligeira, agoniada, que eu quero coisas ali. Se eu digo que alguém está só fazendo pantinho, você vai entender? Não faço a mínima ideia do que seja. Um drama, uma pessoa dramática, está cheia de pantinho. Lá no Rio a gente fala que está fazendo charme. E se eu digo que está só no migué? Não, isso eu não sei. Vamos só mais uma, está com a molesta dos cachorros. Nossa senhora, isso não é muito feio. Não sei o que é isso, não sei o que significa essa palavra. Se eu chego aqui para você e digo que alguém é buliçoso, você já vai entender o que é? Bully o quê? Buliçoso. Não, essa eu não ouvi ainda. Buliçoso é alguém que fica mexendo nas coisas demais, em excesso. Buliçoso? É bom para eu ir aprendendo, para eu poder falar para as pessoas. Perfeito. E se eu digo que alguém está com pantinho? Estou tentando ver se vinha alguma coisa na cabeça. Pantinho é alguém que está ali só fazendo drama. Tem alguma palavra aqui do Nordeste que você se surpreendeu ao descobrir o que era? Ou algo que você já ouviu tanto que já sabe o que é? Pelejando. Ah, eu estou pelejando. Enfim. Sabe o que é a peleja? Sim, é que está sofrendo, está doendo, ou está difícil de conseguir alguma coisa, então diz assim, ah, eu estou pelejando. Se eu chego aqui e digo que eu estou amufinada, você vai entender esse termo? Não. Nunca nem ouviu falar. Não, nem suspeito que seja. Significa que eu estou ali, quietinha, com alguma preocupação, enfim, eu estou preocupada com algo, então eu fiquei mufininha ali, então eu estou amufinada. Se eu diga a você que eu estou dando salmigué, e aí? Salmigué? Já ouviu essa palavra antes? Eu ouvi dermigué. Que é em São Paulo, é uma gíria que usam, que é se safar, assim, levantagem, algo parecido com isso. Não, chegou perto, porque quando eu estou dando um migué em alguém é porque eu estou enrolando aquela pessoa. Sim. Aperrear, encher o saco. E se eu chegasse aqui para você e dissesse que eu estou encabulada? Você está com vergonha. E se eu digo, está com a molesta dos cachorros? Está com a molesta dos cachorros? Acho que a pessoa está mal, algo assim. É espanto, eu olhei para uma coisa e falei, está com a molesta dos cachorros, é isso tudo? Bom. Se eu disser que eu estou dando um migué? E aí? Você está dando um miguézinho, você está passando um pano lá, você está se safando de algo. Ou seja, ele é quase um nordestinho, né? E se eu chego assim para você e faço, vixi? Ah, aí acho que é meio universal. E aí? Eu queijo. Tem alguma coisa acontecendo aí, alguma coisa errada acontecendo. Tem alguma palavra, assim, que você já tem aprendido aqui, que achou curiosa? Então pronto. E o vice, né? Vice, é no final das palavras que a gente não tem lá em São Paulo. Finaliza sempre, tão pronto, vice? Tão pronto, vice? Já posso falar que sou daqui? Está chegando perto, mais umas três aulinhas e tudo certo já. Ah, está a minha meta. Existe uma infinidade de outras expressões no vocabulário desse povo que é e foi tão importante para esse país. A riqueza das expressões e da cultura são tão grandes que não cabem nesta matéria. Mas cabem em uma única palavra. Orgulho. Orgulho de ser nordestino. Voltando agora aqui em estúdio, na nossa conversa com o professor Nina Amorim. Professor, é bem divertida essa forma que a Sueli abordou, trazendo essas expressões que a gente diz, né? Né? Entendesse. A gente, entendesse. Pronto, fala um pouquinho sobre isso, que é tão característico nosso. Às vezes é motivo de zoação lá fora. Mas é muito da nossa cultura isso, né? É. No contexto atual é bonitinho agora, né? A gente agora viramos bonitinho. Era feio, era atrasado. Hoje nós somos bonitinhos. O nordestino está na moda. O sotaque é sempre do outro, né? Eu descobri que eu tinha sotaque quando eu saí da Paraíba, que eu fui morar em Belém. Eu morei 11 anos no norte. Morei em Belém, morei em Rondônia. E lá em Belém eu era cearense. Ninguém sabia que eu era da Paraíba, porque pra eles todo mundo falava tia, tio é cearense. E depois em Rondônia, o mesmo jeito, achava que eu era cearense também. Eu morei em Fortaleza e o pessoal achava que eu era do Cairi, que eu era do Crato ou de Juazeiro. Porque em Fortaleza eles falam tia, bom dia. O pernambucano, ele dá uma puxada no S que às vezes se assemelha com carioca, mas os cariocas acham super diferente. Mas não é no D e no T, é no esquerda, de extremo, né? Que a gente tem um pouco também, um pouco disso aqui na Paraíba também nós temos. O sotaque é sempre do outro, isso aqui é um interessante, é sempre do outro. Tem uma história... E tem vários sotaques no Nordeste, vamos combinar, né? Tem. Tem uma história de uma amiga que ela noivou com um rapaz em Minas Gerais. Ela é lá de Rondônia, noivou com um rapaz em Minas Gerais. E aí ela é advogada e tal, a família queria conhecer a noiva, né? Aí ela foi pra Minas Gerais, chegou lá, uma família enorme, uma mesa enorme. E tinha lá uma avó do noivo que ficou esperando chegar à Índia, né? E essa minha amiga não é, ela é branca, né? Aí chegou, não chegou à Índia, né? De Rondônia, chegou uma moça branca. E ela ficou olhando, ouvindo a conversa, toma comida, toma um cafezinho, menino gosta de um cafezinho, não sei o quê. Aí quando teve uma hora que ela não se aguentou, a senhorinha olhou pra ela assim, ô minha filha, vocês lá na terra de vocês, vocês têm sotaque ou vocês falam norma que nem nós? Ou seja, a gente não se percebe, né? Quem percebe é o outro. Sotaque é sempre o do outro. E denuncia de onde você é. Ou às vezes tem até um certo preconceito, porque as pessoas de fora acham que o nordestino todo tem um sotaque só, né? É, esse é um outro problema. E somos muito diferentes. Eu já estive em Teresina, no Piauí, e achei que o sotaque lá tem uma cantadinha, uma coisa diferente, assim, uma melodia diferente, uma entonação diferente de outros lugares do nordeste. Todos nós falamos cantando. O português falado no Brasil, ele é muito cantado. Agora, quem canta de um jeito, estranha o cantar do outro jeito. Mas todo mundo canta. Quer cantar mais do que o carioca falando? Os mineiros falando? Eles cantam também. A gente canta, todo mundo canta. A nossa língua é uma língua cantada, é uma língua muito poética. Por que o nordestino, muitas vezes, isso aconteceu muito lá no passado, talvez ainda aconteça hoje, quando sai daqui, vai para um rio, São Paulo, Minas, ele acaba mascarando esse sotaque, ele acaba tentando meio que imitar o sotaque do lugar onde ele está. Às vezes, até virava motivo de piada na família, quando essas pessoas voltavam, olha, fulano não passou nem 15 dias lá e voltou já chiando. Parecia um raio da AM fora do ar, né? Isso, isso. Por que isso acontece, professor? Era uma tentativa de diminuir o preconceito, às vezes até a discriminação? Isso acontece por parte de pessoas ignorantes, né? Porque as pessoas do sudeste que estão esclarecidas não fazem esse tipo de... São as pessoas mais ignorantes, de qualquer lugar do mundo vai ter gente ignorante que vai fazer esse tipo de julgamento equivocado em relação ao sotaque do outro, né? Eu volto na tecla da diversidade. A riqueza da língua portuguesa falada no Brasil está na diversidade. Por isso que aquela fala que eu fiz sobre a padronização da língua portuguesa pela vida das novelas e dos telejornais, ela é problemática porque ela é contrária à língua que a gente fala de verdade, né? Na prática, a nossa língua é cheia de sotaque. E a gente sabe, né? A gente sabe... Eu consigo separar uma pessoa que fala em Recife e quem fala do sertão do Recife. Eu sei se a pessoa é de Recife ou sei lá do sertão de Pernambuco. A gente consegue diferenciar. Quem vem de fora não consegue perceber isso, né? Não. A gente percebe. Porque aqueles japoneses, eles perseguem a diferença um no outro. A gente que está de fora olhando, a gente acha que é tudo igual, né? É importante que as pessoas entendam que essa questão do sotaque está em todos os países, né? Porque os Estados Unidos, por exemplo, são vários estados. E o sotaque americano é diferente dependendo do estado em que as pessoas estejam. É tudo inglês, mas tem uma sonoridade diferente e eles se identificam entre si. E, por exemplo, um brasileiro que quer entender melhor o inglês, às vezes ele se atrapalha com o jeito de falar por causa do sotaque, apesar de ser tudo um inglês, né? Mas, assim, falando sobre riqueza, o senhor falou assim, nós somos diversos, essa diversidade é uma riqueza muito grande na língua e tudo mais. Somos nove estados aqui no Nordeste. Se o senhor pudesse destacar a riqueza desse povo nesses estados, o que é que lhe chama a atenção do ponto de vista dessas identidades múltiplas que temos, típicas de cada estado? O que é que lhe chama a atenção? Olha, o que mais me chama a atenção... Aqui na Paraíba o senhor estudou cachaça, lá já estudou coco no Ceará, a forró está estudando agora aqui na Paraíba também? A culinária, quando a gente sai do lugar da gente, vai para outro lugar, o primeiro choque que a gente tem é com a comida. Porque comer o feijão todo dia no almoço, o cuscuz, inhame, por exemplo, eu sofri muito em Fortaleza e não tinha inhame. Nossa, mas não tinha inhame. Com a qualidade que nós temos aqui, não. E no Conde nós temos uma produção farta de inhame, né? Aqui perto, aqui no litoral. Você vai encontrar inhame macaxeira, assim, que você possa comer cozida, como a gente come aqui. É só em algumas regiões do Ceará que você encontra. E não é à toa que a macaxeira que eles comem é frita, porque a macaxeira não cozinha como a nossa. Não fica... Não fica aquela macaxeira manteiguinha? Ai, que delícia! Não fica aquela macaxeira manteiguinha. E aí você encontra um prato que é a macaxeira frita, que é muito comum em Fortaleza. E eu não entendi por que fazia frita. Depois eu entendi, porque ela não cozinha. Ela não cozinha como a nossa. Então, para comer cozida não dá certo. Aí você frita, porque aí você salva a macaxeira. Essa é uma das coisas. A comida na Bahia. Você vai na Bahia, o sertão da Bahia tem uma comida maravilhosa. Tem uma influência também da África lá na Bahia, temperos, enfim. Sofreram influências também diversas, não? A gente tem África no Brasil todo. Todo o quanto no Brasil tem África. A Paraíba também tem muita África aqui. Tem muita coisa que veio com os povos escravizados. Eles tiveram que... Temos comunidades quilombolas. Eles tiveram que adaptar uma série de comida, de planta. A gente também tem cultura indígena também permeando esse Nordeste todo, né? Sim, nossos indígenas estão aí, né? Tabajara, Potiguara. A gente tem uma série de coisas que foi uma herança. A própria domesticação das plantas, a mandioca. Tem vários tipos de mandioca na América Latina. E algumas delas foram domesticadas. E foram os indígenas que fizeram isso. São quase 20 mil anos de ocupação do território. E eles domesticaram, fizeram estradas. Eles cuidaram, fizeram rede, fizeram um monte de coisa. Aprender a lidar nos trocos, a viver nos trocos. Isso está aí, presente, né? Os índios não morreram. Estão vivos, né? Estão. Mas, assim, eu falo... Claro que a gastronomia é rica. A gente pode pensar em coisas específicas de cada um desses estados. Mas, assim, às vezes eu me pego a pensar que tem alguns símbolos culturais que envolvam outras coisas. Por exemplo, em Pernambuco a gente tem o frevo que identifica muito aquele povo e que atrai muitos olhares. O Ceará já tem outras identidades que dão essa multiplicidade para o Brasil. O senhor que estudou mais isso aí, o que o senhor diria desses outros estados? A Paraíba pode se destacar mais, por exemplo, em relação a que aspecto? O Cuscuz. Para mim, o Cuscuz é... O melhor Cuscuz é... É uma coisa sensacional. Cuscuz tem uma coisa que João Pessoa faz que não tem em nenhum lugar no mundo, que é o cachorro quente. Sério? É um prato que não é nosso, assim, é um troço americanizado, mas em João Pessoa se desenvolveu um jeito de fazer um cachorro quente que você não encontra em esse lugar nenhum, né? E das experiências que eu tive de fazer, comer cachorro quente fora de João Pessoa, é sempre um desastre. Porque eu vou buscar o cachorro quente da gente aqui e não tem. E não é uma coisa que a gente pode dizer assim, é uma coisa nossa, né? Não é um cuscuz, não é uma tapioca, um inhame, uma batata doce, uma macaxeira, um bode, né? A gente faz muito bem o bode. Bode, língua, essas coisas a gente faz muito bem. O senhor que estudou forró, forró é uma coisa que é daqui da Paraíba ou ele é um movimento que nasceu assim no Nordeste, foi mais difuso? Não tem como dizer, denimitar a fronteira do forró, não. A gente, fizemos recentemente o dossiê do forró, né? Que ele foi reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil e eu participei, né? Da confecção desse dossiê junto com, tem muita gente aqui, o Balai Nordeste, a Fundação Respeita Januário, de Pernambuco. E o forró não tem uma fronteira assim, exatamente. O que a gente pode dizer é, nesses 300 anos que o Brasil era aqui, essas coisas surgiram nesse bolo. E essas fronteiras, por exemplo, o capitaneio de Pernambuco incluía Itamaracá, o que hoje é Paraíba, Lagoas e um pedaço de Pernambuco. Depois virou Pernambuco para um lado e Paraíba para o outro, né? Mas essa região toda, essas fronteiras, se você pensar, o cavalo marinho, por exemplo, que a gente tem um cavalo marinho na zona da Mata Norte de Pernambuco, aí Pedra de Fogo, que é inalada com Itambé, aí tem Ferreiros, que é Pernambuco, aí tem Júlio Ipiranga, que é Paraíba, e você tem aí toda essa zona aqui que é praticamente idêntica. O jeito de tocar, os cantos, muitas brincadeiras de boi, né? Do ciclo natalino, que é a festa de reisado, são muito parecidas. E essa fronteira veio depois e a gente fica falando, ah, Paraíba, Pernambuco, mas tem muita coisa que não tem como dizer. Tem cavalo marinho aqui também, Cabedelo, né? Tem cavalo marinho, tem cavalo marinho no Barro Novaes, na Mestra Tina, tem cavalo marinho, que tinha do Mestre Gasosa, que faleceu e está sendo retomado, agora o cavalo marinho em Bahia. Então, essa tradição, ela existe aqui e se aproxima mais do Rio Grande do Norte. A gente tem uma identificação mais com o boi de reis do Rio Grande do Norte do que com o cavalo marinho, que hoje é o mais conhecido do Pernambuco, né? Mais rápido e tal, da zona Mata Norte de Pernambuco. Pois é, lá no Maranhão a gente vê o boi, né? É outro boi. É outro boi, né? Já é uma outra coisa, mas muito forte, muito cultural de lá, né? Que é mais próximo do boi do Norte, que é uma festa junina, né? Eles fazem na festa junina. O nosso boi aqui, a tradição do boi, é do ciclo natalino. Ela começa em dezembro e vai até o dia de reis. E a gente tem também o boizinho, que é uma outra tradição de boizinho que sai no Carnaval na Quarta-feira de Cinza. Isso aí já é uma coisa mais de Olinda. Professor, que grandes personalidades, a gente pode, o senhor lembra, o senhor já falou isso um pouco no primeiro bloco, mas que grandes personalidades o Nordeste traz e deixa como legado, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Porque é importante que a gente traga, relembre essas pessoas que elas já deixaram e vêm deixando contribuições para o crescimento de várias áreas de pensamento. Ah, na música, sem dúvida, Morce Santos, Capiba, Jackson, Sivuca, Jackson do Pandeiro. Esses já foram, né? Os que já foram, né? Tem outros que estão vivos. Nas artes, eu assisti o Pedro Américo. Tem no teatro, né? A gente tem muita gente do teatro que está vivo agora. O teatro paraibano é um teatro reconhecido internacionalmente, é um teatro de muita qualidade. Na política, a gente tem também algumas pessoas influentes. O Brasil deve muito ao povo nordestino. Ah, e Celso Furtado, que você já... Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, né? Que muitas vezes é confundido com pernambucano, mas é paraibano. É, você falou do frevo de Pernambuco, mas o frevo é uma coisa da Paraíba, né? Surge na Paraíba o Capiba, um grande compositor. Maracatu também? Não, o Maracatu é de lá. Tem Maracatu também, mas o Jackson Pandeiro foi quem alterou o ritmo do frevo. Esse frevo mais rápido é uma consequência de Jackson, né? O frevo era mais lento. Jackson era o rei do ritmo, né? Então ele misturou tudo, assim, trouxe uma... Nossa, impressionante. No livro do Fernando tem um... Que é a biografia de Jackson Pandeiro, tem uma foto de um trio elétrico com Jackson nos anos 40, aqui em Rompessoa. E é muito antes do trio elétrico famoso da Bahia, muito antes da coisa do frevo lá, já que estava fazendo já esse movimento aqui. Professor, eu vou me lembrar agora do final da reportagem da Sueli, quando ela falou do orgulho de ser nordestino. A gente mora numa cidade do litoral, vamos falar aqui de João Pessoa, né? Mas moramos onde as pessoas de outros estados muitas vezes vêm passar férias. Temos muitas riquezas também no nosso interior. Temos delícias incomparáveis, como já foi citado aqui. Muita história, cultura, diversidade. O senhor acredita que falta mais o povo se aperceber, se apoderar dessa sua identidade, desse orgulho de ser nordestino? Eu lamento muito uma pessoa que não reconhece a importância que ela tem, né? Seja lá onde ela nasceu. É um problema, né? Ela tem que... Se ela não reconhece a importância que ela tem no mundo, já precisa ser trabalhado isso. Todo mundo tem que aprender a se valorizar como pessoa e como agente social de transformação do mundo, né? A gente vem para o mundo para contribuir para o mundo. Eu entendo isso. E, nesse sentido, o povo nordestino, ele contribui já nesses 500 anos aí, a gente contribui para a construção do país. A gente tem um papel muito importante nisso. Tem que ter muito orgulho, sim. A gente tem que ter orgulho disso, sim. Com certeza. Professor Nina Morim, muito obrigada pela sua presença, sua participação aqui nesse nosso programa Câmara Aberta. Obrigado, Michelle. E para você que está assistindo, a gente fica por aqui, mas o nosso programa vai estar sendo exibido ao longo da semana. Na próxima terça-feira, a gente volta com um novo assunto aqui no nosso Câmara Aberta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho